Bem, meu nome é Elder Moraes, sou repórter do TWN de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Brasil. Estamos na Alcoest, uma empresa do Grupo Aracaque e vamos mostrar pra vocês o que é Alcoest. Ela produz álcool e produz levedura pra ração animal. A gente vai mostrar um pouquinho do nosso produto na empresa, tá ok? Bem, estou aqui com o Eduardo, ele trabalha num xerifado da empresa Alcoest e ele é um dos responsáveis pela entrada de Walter aqui. Ele acompanhou todo o processo de aprovação de Walter junto com o Bellini, junto com o Sr. Pedro, que é gerente industrial, junto com o pessoal de manutenção. Eu quero saber de você, Eduardo, qual a sua dificuldade, o que você tinha de problemas antes de conhecer Walter com outras marcas de produto? Na parte de corte de 12 polegadas, de corte de 19, de corte de 7, de espaço de 9 e de espaço de 7. Bom, principalmente na parte de segurança, inclusive a gente teve problema com o disco aqui, teve problema de já ter quebrado o disco. E principalmente na parte de rendimento, é um disco que rende mais, que é uma qualidade superior e uma crescente de tempo, já que você não tem toda hora de estar trocando o disco, certo? E é um produto realmente muito superior ao que a gente tinha. Tá, o produto que você tinha, então, ele te dava problema de desgaste excessivo, segurança, risco de segurança. Esse era o teu maior problema com o produto anterior? O pessoal acabou criando um certo DC, né? E depois que a gente implantou esse da Walter, nós não tivemos nenhum tipo de problema com relação a isso. Então agora com a Walter, na parte de 12 polegadas, na parte de corte de máquinas portáveis, você tem hoje o disco da Walter na parte de máquinas estacionárias, 12 polegadas, nas máquinas portáteis, que são de 9 e 7 polegadas, e nas máquinas portáteis para desgaste, que são os discos de 9, no caso o dobo-ex, e máquinas de 7 também, você também utiliza o dobo-ex. Então hoje você utiliza o nosso, o dobo-ex, o zip, o zip-mais e o hip-cut-2. Eles te proporcionaram, então, uma questão de segurança, houve uma melhora na questão de segurança, rendimento? Uma grande, uma melhor realmente grande, rendimento. Dá uma tranquilidade para quem está trabalhando, né? O disco realmente superior à concorrência, inclusive até o concorrente, fala, o concorrente já ligou aqui, já ligou aqui e falou, você está trabalhando com a primeira linha, o próprio concorrente. Poxa vida, hoje você está usando o Walter já tem, acho que 7 anos, se não sei agora. E a parte de atendimento, a parte de distribuição, está tranquilo? Excelente, a distribuição nossa aqui, a gente tem no MIMO, 3 distribuidores próximos, atende bem, sem problema nenhum, nunca tivemos problema nenhum com relação a esse tempo de entrega, nada. Então o produto está atendendo bem nesse lugar? Em todos os sentidos, até o momento, a gente não tem nenhuma reclamação a fazer com relação a nada. Bem, em nome da Walter Network, eu quero agradecer aqui ao Eduardo, a empresa Alcoeste, pela oportunidade que nos deu aqui, e fico feliz em poder fazer parte da empresa, em poder estar sempre aqui visitando vocês. Quero agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.